Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de Dolce na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doitão O Vajuru na frente estoltando o tamborão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Já vem dois irmãozinho, de 7 e meia a dois Dando tiro pro alto, só pra fazer teste De Ina, Indra, Sete, Pistol, Useu que enxaste Eles são bandido ruim, e ninguém trabalha De AK-47, na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa, já diz que não aguenta Nas entradas da favela, já tem ponto 50 E se tu tomar e o pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap detonando de granata Arratapapapapapapapapá Arrapapapapapapapapapapapá Arrapapapapaparacacbumb Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O que eu entendi? Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Vendê também é terra de Deus Vamos lá! Parapapapá, papapá, papapá Parapapapá, papapá, papapá Parapapá, rapapá, rapapá Parapakibum Parapapapá, papapá, papapá Morro do Vendê, o de invadir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Vendê, eu vou dizer como é que é Aqui não tem nome, nem pra DR Pra subir aqui no moço até o posto estreme Não tem nome pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Morro do Vendê também é terra de Deus Vem um de aqui e de outro de doze na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doitão Um vai de ouro na frente e escoçado um tamburão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Parapapapá, papapá, papapá Parapapapá, papapá Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec, pistou, usa o que enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Traz entrada do papel, já tem ponto 50 E se tu toma e o pá, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Vem mais, vem 3 de cima Vem mais 3 de cima Vem mais, vem 3 de cima Onde é que é meu futebol? Vamos lá! Porque no Dendê vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DR é Pra subir aqui no bol até o bop treme Não tem mole pro Exército Civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é verdade de Deus Vamos lá! Vamos lá! O que é bom? Para o exército civil nem para o PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doitão Um voz de uruna frente e estou todo o tamborão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste Dina, Indratec, pistou, usa o que enxaste Eles são bandidos ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada Vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Faz entrada da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau será que você grita Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Ripe na alltid do rap Detonando de granada Rabapapapa Pronto, prontinho. Praffa. Pronto, prontinho. Pronto, Prontinho. Prontinho, prontinho. Prontinho, prontinho. Pronto, Pronto, Pronto. Jússu, tijô, tudo aließ, cá. length! Pronto, simples! E aí Mas morro do Dendê Também é terra de Deus Vamos lá! Vamos lá! Morro do Dendê Onde invadir Nós com os alemão Vamos se divertir Bravo! O que do Dendê Vou dizer como é que é Aqui não tem moli Nem frase R e E Pra subir é vilu ou até o pop e trami O que do Dendê 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 O vai de João na frente Estou dando o tamborão Vem mais dois na retaguarda Mas tão de croque na mão Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto, só pra fazer teste Tinha na Indratec pistou, usa o que enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra manhã A vizinhança dessa massa já diz que não é mais rentável Tras entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma no pó, será que você giça Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando o bigranata A-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa A-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pá-pa-ra-pa-pa-ra-pa-ra-pa-crá-ki-bum A-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tchau, tchau, tchau.